Tudo Acabado Entre Nós Já Não Há Mais Nada Tudo Acabado Entre Nós Hoje De Madrugada Você Chorou Eu Chorei Você Partiu Eu Fiquei Se Você Volta Outra Vez Eu Não Sei Tudo Acabado Entre Nós Já Não Há Mais Nada Tudo Acabado Entre Nós Hoje De Madrugada Você Chorou Eu Chorei Você Partiu Eu Fiquei Se Você Volta Outra Vez Eu Não Sei Nosso Apartamento Agora Vive A Meia Luz Nosso Apartamento Agora Já Não Me Seduz Todo Egoísmo Veio De Nós Dois Destruímos Hoje O Que Podia Ser Depois Você Chorou Eu Chorei Você Chorou Eu Chorei Se Você Volta Outra Vez Se Você Volta Outra Vez Eu Não Sei Se Você Volta Outra Vez